Ah, socorro. Para onde você vai, Polônia? Aí do seu, me ajude. Parado aí. O que você vim para ajudar, Polônia? Não eu vim te matar. Eu duvido você me matar. Nossa, muito obrigado por me salvar. De nada, mas nos temos que sair daqui, senão polícia chega. Ok, então vamos. Tem um corpo morto da Alemanha. Ok, né? Quem era o SUS que matou o Império Alemanha? Acho que era a Polônia. Não tem como que ele matou o Império Alemanha. Nossa, como você derrotou o Império Alemanha. Segredo de Yuri. É Yuri. Parado aí. Não aceitaremos a Polônia. De novo isso. Ele é Mônaco. A desculpa, mas pode entrar. Atenção todos, cautribaus. Nós temos o nosso ladrão que matou a Alemanha. Sem motivo. Mas você já viu esse país que se chama Polônia? Corre. Mas por quê? Só corre. P-P Fabéria? . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Acho que Yuri vai destruir o mundo. Olá, Itália. Yuri, o BC é acentuado ou culpado? Não te interessa. Para Yuri não vai existir no mundo se você continuar assim. Você está bem. Estou bem. E por que o BC me salvou? Nos não temos que explicar. Vamos, vamos, vamos. Você acha que você pode correr? Volta aqui, seu país de bola. Agora, você arruinou a vergonha. E o mundo vai morrer por você. Acho que você está certo porque eu arrumei a confusão gigante. Say goodbye to our world. E o mundo vai morrer. 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 Então, evolution e o mundo vai provocar bem ponta para você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL